Hoje eu trago então três perfumes importados para você dar de presente e que é quase 100% de chance da pessoa que receber gostar, tá bom? Mas antes de eu falar sobre esses três perfumes, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, clique no gostei e escreva aí de onde é que você está assistindo este vídeo, tá bom? Então vamos lá, primeiro perfume é esse aqui ó, o Polo Cologne Intense, gente esse não é aquele Polo Verde, tá? Esse aqui é o Polo Cologne Intense lançado se eu não me engano ano passado em 2021 ou 2020, um cheiro muito gostoso, muito moderno, tá? É muito mais tranquilo que o Polo Verde, ele... Ah, lembra gente? Muito pouco, tá? Para quem não sabe perfumaria vai achar que não tem nada a ver mesmo, tá? Porque ele vai ter uma abertura de hortelã com manjericão, muito bom, a nota de meio ali ó, uma sálvia, é... Ele tem também um pouquinho da... Da violeta, né? A base muito tranquilo de vetiver, ambroxan, então sim, são notas muito fáceis. O perfume, gente, é viciante, a vontade de bater ele assim, o corpo inteiro ficar sentindo. É um perfume sempre verde, muito fresco, muito gostoso, não tem nada a ver com aquele tabaco, com aquelas agulhas de pinheiro, tá? Aqui é um perfume verde, muito confortável, Polo Cologne Intense, é a primeira sugestão. Segunda sugestão, é um clássico da perfumaria, o perfume que eu uso aí há mais de 25 anos, o Jorge Armani, ó, tá até no finalzinho aqui, ó, o Aqua De Geo. Um perfume que tem uma abertura muito fresca, muito cítrica, né? Com essas notas oceânicas e algumas madeiras na base. Gente, um perfume que agrada praticamente 100% das pessoas, a não ser ter uma ou outra pessoa que é mais sensível ao calone, né? Que vai sentir, às vezes, um cheiro um pouco mais amargo, mas é um cheiro, gente, viciante. É o perfume mais vendido ao longo da história da perfumaria, tá? Não é a menos, né? Que eu ia trazer o perfume mais vendido. Gente, o perfume que você tem essa sensação sempre fresca, muito gostosa, de estar aí numa praia, essa é a sensação que o Aqua De Geo traz. E, por último, o Lacoste Blanche 1212, que tem esse cheiro de uma polo branca. Um cheiro aí frutado com uma base levemente amadeirada. Então, o cheiro muito gostoso de flores com frutas e a fruta, principalmente a toranja, com a base levemente amadeirada. É essa sensação que você vai sentir nesse perfume. Então, o Lacoste Blanche 1212, o Aqua De Geo, o Pour Homme, o Jorge Armani, tá? Se você quiser trocar esse pelo novo, né? O Aqua De Geo Parfum também vai na mesma vibe, viu? Eu só acho ele um pouco menos cítrico. E o Polo Cologne Intense, de Ralph Lauren. Então, são três perfumaças que você não erra dando de presente. Ficamos por aqui. Um forte abraço pra você. Até mais e tchau, tchau. Tchau.